Ei, escuta! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Eike E eu sou a Bianca Estamos aqui com o primeiro vídeo do ano trazendo pra vocês mais uma cópia de Mario Kart no caso da Disney que é o Toy Story Racing Que esse jogo só tem alguns personagens do Toy Story Tem o Woody Tem esse bichinha aqui que eu não sei o nome dele em português que é Rocky Gibraltar Daí tem o carrinho de Contra e Remoto Tem o Buzz Tem o Slink E tem a Pastorinha que eu não sei o nome dela, eu não lembro Ali é o coração Não, você tá aí em cima e não dá pra eu selecionar Eu vou aqui jogar com o carrinho Esse jogo aqui Ele é legal porque você vai jogando as fases E cada fase é alguma coisa No Mario Kart é só corrida, tem o modo batalha e essas coisas Mas aqui é tudo no geral Aqui tem o modo corrida Tem o modo batalha Tem o modo campeonato E no modo história você vai jogando tudo isso Não é igual no Mario Kart que você só joga o modo corrida Ou só joga o modo batalha Aqui cada fase é uma coisa E vamos aqui para a sala do Andy A casa do Andy Mostrando a pista Vou mostrar a pista porque ela não conhece muito bem Descendo as escadas Você pode descer por ali Ou passar por trás do sofá Daí vai pra cozinha Sobe ali pela ventilação Vira o FNAF Vai para o quarto do Andy Vai para o sótão É sótão né Ó Chegando no sótão Você desce E tudo de novo Bora lá Sua tela é de cima e ela é de baixo E esse jogo aqui Ai eu estou com o que deu errado Esse jogo aqui Ele é igualzinho ao Mario Kart Tem os itens também Só que não é aleatório Mais ou menos aleatório Tipo Mario Kart No caso é tudo caixa Mesma caixa Aqui não Cada caixa tem uma cor E cada cor representa um item aleatório L1 também solta o poder Não é Y Pode ser o L1 também R1 Passa por fora No caso A caixa rosa São os itens que você Deixa no meio do caminho Azul São os itens que Segue o inimigo Que está na sua frente Ai droga Caixa amarela É como se fosse o casco verde É um item que você joga Torcendo para ter alguém na sua frente E você atingir E a vermelha Pode ser Pode ser Ah droga Pode ser nitro Ou um raio que você Desestabiliza o carro do De quem está próximo a você Eu vou tentar pegar uma caixa vermelha Ah roubaram a minha caixa vermelha Né? Aqui ó Tá vendo o desenho ali ó? O desenho que mostra no seu raio é que tem algum inimigo próximo e vai atingir ele Ah eu não gosto muito dessas caixas amarelas Mas bora lá Eu estou mostrando um pouquinho porque Quando o Mario Kart ficou famoso Muitas empresas começaram a fazer o seu jogo de corrida Surgiu Pacman Surgiu Bom Bom Se não me engano surgiu o Bomberman Mas só que no caso de Coelho Surgiu vários outros jogos de corrida E a Disney também quis fazer um Acho que você colocou para repetir E a Disney fez um também aqui do Toy Story E ficou bem bacana porque mostra os cenários do desenho A gente ia postando corridas no cenário do desenho E você cortou de novo Agora você vai ficar aí perdida porque não tem como voltar a ceninha não Não, eu vou tentar, eu vou tentar seguir você Oxi, me acertaram já com o Yo-Yo aqui velho Meu carro ficou como? Estou derrapando Ah, uma coisa que eu esqueci de falar Ah, eu tentei passar por dentro mas não tem quarto caminhado Se você tacar o raio na pessoa, algum item na pessoa e ela estiver segurando um item Ela não vai sofrer dano Oxi, eu caí na água velho Não consigo sair Mas que eu caí da água e não consigo sair Joga no Death Acho que você está tentando trapacear ainda por um lado que não era para você ir ainda Eu caí aqui Eu estava atrás do cara aqui, eu caí Vamos lá E também as fases aqui não são tão grandes Algumas é até um pouquinho, mas a maioria é fase pequena Vamos lá, vamos tentar chegar em primeiro novamente Nossa, eu joguei o bagulho em mim mesmo Pego o nitro em cima da mesa E bora para o final Jogos de corrida que não tem mapa e a pessoa não conhece e acontece a mesma coisa que está acontecendo aqui com a Bianca Ela está perdida Cortou uns caminhos que não é nada a ver velho Cortou uns caminhos que não é nada a ver velho Cortou um monte de caminhos que eu criei É Vamos lá Acho que aqui é porque não está no modo história então não vai continuando A gente tem que sair de novo Agora vamos ao modo batalha É só um territóriozinho com item espalhado para todo aquele lado e tentando atingir os inimigos É tipo aquele jogo lá de carro que sai espalhado É É a twist de meta É Foca em pegar as caixas azuis ou a vermelha Ai meu Deus do céu Eu desviei do porco, estou aí para o porco Nossa eu desviei de todas as caixas e não consigo pegar nenhum Ali o mozinho Não, não é não Não é não Não é não Estou tentando pegar caixas Uma coisa que é perigosa é você seguir o inimigo Nossa você tentou me atingir? Não É seguir o inimigo quando ele está caçando Nossa eu peguei as ovelhinhas aqui ó Cadê? Tem um carinha aí ó Não você tentou me atingir que bom que eu estava segurando o inimigo Ai eu pensei que era inimigo não ia Aqui ó pega a caixa vermelha E o inimigo tem que estar sem item Porque se ele estiver com item Ele não vai sofrer dano Tu é o azul né? Sou o verde Verde tá Azul aqui ó Eu também estou indo Ai o cara disse assim ó Vai atrás dele meu Deus Ai ele está sem item Deixa eu tentar chegar nele vai vai Ai ele tirou meu item Esse raio aí Não você vai me matar doido Vai me matar Ai eu estou na água Sai da água Ah só falta eu e tu O outro acho que morreu na tua ovelhinha Falta o porquinho Falta o porquinho O porquinho que atinge a ovelha Nossa eu quase te atingi sem querer Meu Deus Eu achei que era o porquinho Você é o rosa Não o porquinho é o amarelo Cadê ele? O porquinho é o amarelo Cadê ele? Fica segura no item Não o porquinho não é rosa claro Não Ali ali achei É o porquinho é rosa claro Ele está morrendo Ele está morrendo Ele está morrendo Ele está morrendo não Aí eu atingi ele Agora só falta o item Vem Xuxi Ai droga eu estou aqui meu deus Tchau Nossa que bom que o item era meu Passou por dentro de mim Tchau mazinha Você foi embora Cadê? Ali Tchau mazinha Ela foi lá para dentro Tchau mazinha Tchau mazinha Eu estou tentando achar onde que desce Eu acho que é aqui É aqui mesmo Tchau mazinha As derrapas ficando bem Ai meu deus Corre Aaaaaaah Ai não O raio é o item mais roubado desse jogo Ai eu tentei pegar o item ali no meu Não pode gastar o raio quando Eu matei um cara no raio Acho que foi ele Não pode gastar o item quando alguém está com o raio É isso que eu ia falar e acabei falando errado Oxi Falei o contrário Vamos ver Vamos Essa ai é da discoteca Cadê? Isso aqui? Na verdade é Pizza Planet É Se não me engano é o Pizza Planet aqui Um dia eu vou nesse lugar Nossa Tô vendo nada E é batalha também É verdade Nossa é plena pizza Vai ter uma batalha Nossa eu desviei da caixa Vai ver Ah atingi o ETzinho mas ele estava segurando Cadê os caras? Eu to mal longe dos caras Não nasci perto dos caras Ah aqui os bots saem correndo que nem louco É atingiu um cara ali O Miss Nossa quase que o ETzinho me atingiu Ai mas vem Ai uma bolinha Não fui eu não foi o cara Que estava atrás dele Eu não estava de bola do olho Meu Deus cadê Olha você me atingiu Mas eu estava segurando a ovelinha Agora eu vou morrer Droga eu vou morrer Mas eu não lembrava qual era essa cor Inocente Vai meu Deus Meu Deus não tem caixa vermelha aqui nesse mapa não? É a laranja agora Mudou a cor Eu não sou laranja não Laranja é o Slint Será que eu tenho que mudar? Vamos liberar mais personagens? Porque tem o ETzinho ali O ETzinho Ah pode escolher Aí matei Agora eu vou matar o ETzinho Cadê ele? Tentando matar ele Só que ele está correndo Cadê ele? Também Ah ele está ali em cima Ali ai achei Nossa é você e ele mesmo Matei Nossa é o carro dele mano Tudo queimado ó Olha aqui Espera te ver É eles desativam Olha lá 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 Todo queimado ó Parecendo o Taduoli Aqui ó O cachorro está até se mexendo mano Olha Eles continuam se mexendo Só não funciona mais Não vale não O meu item explodiu sozinho Eu te atingi Como? Eu joguei Nem lembro o que foi que eu joguei Joguei você e até o Takashi do lado Oxi Agora vamos uma última corrida Hum 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 Mas você estava querendo nada Não é essa aqui Essa aqui é da Nepe Ele até virou churrasco Hum Hum Essa aqui é a fase da Nepe Ah é Essa aqui é mais simples É só contornar a casa Comemorar o natal Hum Sendo que o natal já passou Tá poxa Pega nitro Nem sabia que tinha Olha os caras que estão me atingindo Tá vendo? Isso é nitro Obrigado xuxi Vai xuxi Nossa mas os carrinhos eles pulam muito Não é não? Olha o dinossauro passou a nós Ai meu deus eu derrapei aqui Ah me estouraram Eu estou em que lugar? Ah fiquei em quarto porque os caras me bateu Estavam indo bonitinho Nossa mas treme muito É É O carrinho de controle remoto é assim mesmo Um monte de buraco Passa a rua daqui velho Que buraco Olha o Rex Passa o cara Vai sai daqui por Ah velho Olha os caras me batendo Aí faz eu derrapar mano Vai bate nele O cara em terceiro O cara me bateu Fiquei em quarto Pega as caixas vermelhas Guarda é Que eu ajudo aqui Joga item fora É aqui não pode vacilar não Ai caramba Tá derrapando Droga ai eu bati mas que bom que eu tava com nitro Ai conseguiu Ai conseguiu Oh caramba Eu parei Eu parei Eu parei lá no Mas eu tava segundo o cara me bateu Eu parei em quarto Ai mas por enquanto é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Primeiro vídeo do ano As capas vão mudar As capas vão mudar O Alexandre tá vendo um modo legal de montar as capas Elas vão estar no estilo das capas dos jogos mesmo Sabe que você comprava o CD, o cartucho E tem os logos assim tudo certinho Então no caso as capas vão ser assim Mas a gente não vai pegar a capa do jogo em si e fazer Mas a gente vai criar uma nova remodelar nesse modelo entendeu Mas a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo aqui E um feliz 2023 pra todos E até a próxima pessoal Tchau